calma é que é a maltinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio da série grand theft auto 5 estamos aqui com o franklin amiguinhos e o rico tem uma grande dúvida e qual é que é essa grande dúvida que se calhar vocês me sabem esclarecer é que eu quero comprar roupa nova para o franklin e quero fazer tuning à moto do franklin e não aparece nenhuma coisa nem outra amiguinhos como vocês podem ver no mapa tem apenas ammunitions tem apenas cola de aviação tem campos de tiro tem várias missões disponíveis casas para comprar tem ali a parte do do cinema ou lá o que é tem várias propriedades e não tem nem loja de roupa nem tem a possibilidade de nós fazermos tuning à nossa moto ou um carro qualquer se vocês me souberem explicar porquê que isso está a acontecer o rico agradece bom mas vamos fazer aqui uma missãozinha com o nosso franklin já temos saudades não sei se terá sido por causa do online se do que é mas não nos aparece nada mas ok vamos continuar vamos fazer aqui uma missão vamos a casa do a nossa própria casa a ver qual é a missão que lá está disponível para ver o as happened porque o franklin é o que tem mais missões neste momento ui a carrinha branca aqui estacionada à porta o que é que se passa abelhotos bom vamos tentar perceber o que é que se passa vamos à nossa casa mesmo não tira o capacete maluca ah ui olha para ela então maluca e esta tia é tão doida abelhotos então deslealdade porquê ui olha o lamar olha está rana chevam e até dula marzinho hum Estou ficando com os velhos, ignorando os seus homens, atingindo todos os superiores? A tua mamãe se tornou na gravação. Então você me deu uma leitura sobre não ser um gangbang. Gangs é positivo. Isso é tudo que nós temos. Isso é o nosso heritado. Não é nada positivo quanto a tua cara louca. Não tem nada positivo quanto a tua cara louca. Ela tem mais sensa em ficar com a tua cara desculpa. Você sabe que você sempre tem sido assim, cara. Eu disse isso. Você disse certo. Eu disse que seja um médico. Você disse que seja um paciente. Quem é isso? Quem é isso? Você, 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 você. Você, você, você. Você nunca me disse que você tinha uma irmã. Eu sou Denise. Denise, olha para ela. Da lixada. Minha irmã da minha irmã. Minha irmã da minha irmã. Não, 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 não. F*** você, Trevor. Por que você, por que você, vai comprar você algo bonito, ok? Obrigado. Você. Oh my god. Não me digas que o Trevor vai cair em cima da nossa tia. Era só o que faltava. Curta. Ele já lhe está a tirar as bebidas. Oh my god. Não, não. Agora, saia da f*** aqui. Eu não sei. É o que você está fazendo aqui. Aqui com o garoto. Os garotos. Os garotos. Estou f*** novo na cidade. Estou fazendo amigos, ok? Agora... Pôrdade... Pôrdi? Com o garoto. Com o garoto. Com a pequena coisa, mano. Com o garoto. Com o garoto. Com o garoto. Este garoto. Com o garoto. Agora é que está a uma p*** armada. Com o garoto. Com o garoto. Com o garoto. Com o garoto. Bom, siga. Eu quero essa cegada. Para o Trevor serve qualquer coisa, deixe-se de andar ao suco, largar balas de uma arma para ele estar fixe. Olha, curto. Aí a choppa, a mistura, Trevor, isto vai ser lindo. Eu nem quero acreditar no que é que isto vai dar, que o maluco do Lamar que só nos mete em confusões, isto só pode dar a cegada. Mas ok, eu permito. Bora, siga. Aonde? Na Grove Street? Ai, na Grove Street, velhote. Vamos armá-la como leva de um ser. Isto vai arrebentar por todos os lados, vai haver chumba salta por todos os lados. O meu Deus, o Trevor sente sozinho, quer é amigos, agora quer é fazer amigos novos. Olha o que é que ele fez querer o Lamar. Eu vou encontrar os garotos. Não é tão real nesta cidade, garotos, particularmente onde você se preocupa. E isto é uma oportunidade de investimento. Você tem que especular para uma pessoa. Ai, o primeiro lugar de investimento. Ei, o que é que estamos aqui, velhote. Porém, você tem alguma ação? A famosa Grove Street. Isto é o meu amigo, está aqui. Olha todos os caras, mano. Ai, olha todos os caras que estão aqui. Isto vai vendendo-se a saltar para todo lado. Estão bem a ver. Vai até a casa. Eee, o homem leva ali um saco. O que é que é levar ali um saco, velhote? Shoppe, tens perdendo-me as patas traseiras, ok? E oi, Shoppe... E então? Está aí o gajo? Como é que é? Caralho, esse maluco é todo errado. Oh my God, isto vai dar cegado. Quando o Trevor começar a alargar a soques é uma do Elsa. Olha para ele. Caralho de serviço. Packages para coletar. Packages para coletar? Você tem a grip? Está aqui, Zé. Olha aí. Este lamar é cheio da mania. Mas cheio da gelo dá sempre barraca, sempre. O que é que é o meu? É um jogo para as obras ou o quê? Ah, Zé, vai provar o malhote. Que daunça! Que daunça! Oh, my God! What taste? Uuuuuh... Uuuuh... 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 Já está a puta armada. Uuuuh, já perdeu aquilo a meio. Ginde tanga! Se não fosse uma canga... OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Uuuuuhhhhhh... Era uma grande canga que os iam levar... Uuuuhhhhhh... Já está a puta armada... Acabou... Eu sabia... Eu sabia... Mas se não fosse o Trevor... Já teria acabado tudo... Iiiiihhhhhh... A cocaira... Ah são velhotes... Iiiiis... Para aqui... Corte... Não há... Não tens outra arma Zé? É isso... Só tens isso... 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 Opa! Isso! Opa! Opa! Ganho da maluca! Bora, bora! Estou contigo Trevor! Isso! Opa! Umba! É sempre para largar a bala! Deste lado o que é que temos? Opa! Ah! Ninguém se bate com o Trevor velho! Sério ou não? Ai! Que barraca Zé! Olha para ir para isto! Carros a chegar e tudo! Olha! Curta! Ai! A Zé que é ganho da barraca! Oh my god! Ai! O Trevor a ser para aviar neles! E agora tenho que passar ali para a coisa? Bora! Opa! Isso! 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 Viste como é que eles despacham rápido os gays? Bora! Opa! 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 Eu sou um boés velhote! Sou mais que as mães deles! Agora! Calma Zé! Não é só respirar! Ui! Está aqui um deste lado! Então velho! Toma as disparas-me assim! Ui! Ui! Está aqui um! Mata-me esse gays! Por favor! Não vou embora daqui enquanto não mandar uns gays abaixo! Bora! Opa! Ui! Estás a carregar bora deste time! Bora! Estou a carregar bora deste time! Siga! Mais gays! Não é melhor pegarmos num carro Zé! Bora! Vamos lá guys! E o chopp! Isso! Anda cá velho! Toma! Oh! Peles vistos isto é rua acima a dar conta deles! É isso? Ai a boa é deles! Não! Oh! Já foi! Bem-me pareceu! Não estás a dar cover Rick! Eu não percebi se era para a gente se narrar! Se era para a gente continuar a matar! Eu acho que é para a gente continuar a matar! Bom! Mas vamos! Siga! Vamos tentar mais uma vez Zézocas! Que grande! Eu disse logo que você ia dar conclusão! Ou se não queriam um carro deitar! F***! Eles despeçam as vans! Nós não vamos colocar essa! Isso! Ai a tante mano! Que grande! Ei! Estamos de fora! Será que dá para a gente se narrar? Olha aina! Olha! Olha! Tá tolo! Será que eles entram? Não entram! Temos que tacar a cabeça deles! Isso! Bora! Opa! Ai eu sou um tanto! E ai vem mais! Mano, você está indo para o carro? Mano, não saem do carro! Que confusão! Isso ia dar cegada! Vamos ir mudando para o doido! Vamos! É, tu o vejo! O Franklin é mesmo marado! É sempre para abrir anéis, olha. Nem morre! O que está feito aqui? Ui, ui, ui! Agora não estou a esconderes! Deixa-me mudar aqui para o Franklin e dar-lhe um pouco de apoio. Que cegada! Eu só podia dar isto! O que estamos esperando? Um novo carro, um novo carro, um novo carro! Aperte o carro! Não! Não! Vocês gostam de ajudar a me ajudar! E eu vou é ver eles nunca mais acaba! Olha por isto! Caramba! Conheceu-me por um marco! Hahaha, o baterócio era boba rixa! Oh, gos! Opa! O que está o Franklin? Será que já dá para passar para ele? Está, está! Opa! Ah! Agora é polícia! Há uma olhada! Eu não acredito que cegada que a gente põe a armar aqui Olha bem para isto Morre morre tu velhote Que cegada 3 estrelas Vamos para onde és? Ia to the river, agora é fugir Oh my god, ele só podia dar confusão Que o Trevor só podia dar cegada Oh my god E a motinha estava sem espera Pois não sabes Vai, narrem-se, narrem-se daí Vai, 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 vai Andar, 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 andar Eu levo esta aqui, levo uma à frente Ah pois é, não sabes? Leve-te bom, vamos dar uma voltinha Curte Uhuuu Oh my god Siga, siga, e o carro não vai vir atrás É um gol, acelera, acelera É um gol É um gol Minha Zezé Opa, olha que a gaja já tombou Olha Get out of the water Get out of the water? Qual o preço qualquer Siga Uh, peraí que te amapanham É um gol É um gol É um gol Minha Zezé Cegada Três estrelas E continuam a acertar em mim É incrível Com este gol Nós estamos a correr, você idiota Correndo de que os caras tentando nos matar Eu quero dizer outra vez Eles têm corridos de Seasark em toda a cidade Ajuda-se sempre Como sempre É um gol Opa Coloque-se E deixe os meus olhos Dividir? Oh não! O Trevor já está bom! O que é cada um por si agora? Já há barcos da polícia na água! Olha para isso! Oh meu Deus! Pois olha ali! Passamos e acabamos por um passar por um! É só bom gosto! Espalhada por todo o lado! Como é que a gente se vai safar disto? Não sei como! Mas tem que ser! A vez arranjo um carro e vou para a terra! Mas é não! Dentro da água não seja gente safa! Capaz! Se eu continuar a ser para o fundo! Opa! Vai acelera isso maluco! Oh Trevor não! Ouço logo foi o primeiro! Ouço logo para a direita! Oh Chopper não me larga agora! Estou bem dramático! Ui! Bom gol ali à frente! Ainda por cima! Pira-te isso! Direita! Estão presos no radar deles! Está em princípio e está tudo controlado! Alto mar! Opa! Isso! Será? Está quase! Está quase não? Bora! Opa! Não acredito! O Chopper já me mancou! Ui! Estou bem tramado! Ainda por cima nem há carros na costa! Nem nada! Estou bem tramado com isto! Estou tramadinho com isto! Pode ser que eu me consiga safar ali mais à frente! Opa! Ai! Mas isto podia passar mais tempo dentro da água do que fora dela! É com o canaçal que esta borra dá! Ai! O helicóptero na minha tail! Belhotos! Quer dizer! O único que não queria armar a confusão desta maneira era o Franklin! Que acaba sempre por sobrar para mim! Olha ali! Mais polícia à mistura! Ui! Acho que faz armá-la mas viás por aqui! Não? Pois! Já estás a levar tiros! Ai! O meu caro daí! Opa! Isso! Ai! A tiros ali da esquerda! Ai! Quando é que vais ver livre da bongó! Belhotos! São que nunca mais! Esta moto passa mais tempo fora da água do que a interdela! Cala-me! Anda lá Zé! Tem air suporte! Eu estou tramado! Vou ter que me pirar daqui e pegar num carro! O que eu consigo me liberar deles é de carro! Não é de morte! Ai! Eu já tenho policiais que estão à direita outra vez! Acho que está ali coisa! Deve haver aqui estradas perto não? Para! Opa! Siga! Bora! Vara! Vara maluco! Zé! Mas não f... Oh! Zé! Não estamos dispostos! Estas horas de descansar! Zé! Agora! É que tu armaste a bonita! Tens helicópteros em cima de ti! Como é que tu vais liberar a areia da situação? Aqui dentro! Não acredito! Eles sabem onde é que tu estás! Oh! Pelo menos o helicóptero já se narrou ou não! Não narrou nada! Olha ali! Olha ali! Oh my god! Um carro! Um carro! Um carro! Um carro! Para a fuga! Para a fuga! Este cachorro terá aqui um Moto 4! E não tem! A sério! Está a correr tão mal! Zé! Bora! Calma! Zé! Na raça! Eu levo 3 estrelas atrás! Pois! Não sabes! É bom! Oh! Já lá está pontos vermelhos em cima! Não sei o que é aquilo! Será mais polícia? O que é que é o ponto vermelho lá em cima? Oh! E agora! Acho que eu vou pegar aí neste! Quer dizer! Olha aqui! Não! O que é que vocês acham? Oh! Os gajos estão vestidos ao militar! Indo por cima! Bora! Opa! Isso! Bora! Bora! Segue! 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 É melhor que nada! Três estrelas! É na raça! Desliga as sirenas! Opa! 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 Ai! Eu nunca vim para aqui deste lado do mapa! Não sei onde é que eu estou! Bofia! Deixa passar! Please! Ui! Ui! Não fura os peus! Ora! Fundo! Rico! É tudo teu! Opa! Isso! Siga! Dava para entrar na montanha sem ser desta maneira! Sabias? Não rir! Siga! 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 O copo está atrás e não sei o quê! Agora é que tu armaste teu bonito! Pois, isto está bem, olha para a estrada Opa Estamos um carro que está a patinar, não tem roda nenhuma furada Opa, 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 opa Bora Isso, siga Safo Agora a partir daqui já é o terreno do Franklin Não? Siga Aí Zé, o que estás a fazer? Vais-me seguir tu? Bora Opa, isso, obrigado pelo empurrão Agora a partir daqui o terreno é meu Agora quer ver se fosse um safo ou não Bora, siga, siga, afunda Afundo, Zé, afundo, afundo, afundo Isso Não é bom nada daqui, meu Deixa não me furir nenhum pneu, já não é nada mau Temos aqui polícia à frente Mas isto também não é nada que um gajo não consigo ultrapassar Bora Deixa que não sejam aquelas carrinhas paradas Isso Opa Para este lado, tu, ameaças para a direita Dares pela esquerda, pelo meio dos dois Zucca Oh, estava aqui outro Isso, bora Opa, acelera, isso Pronto Quero é entrar no meio da cidade Que isto é autostrada Os gajos metem-se todos na autostrada Não há muita safa E precisava de um carrito melhor também Ui, esticadas por trás Já vi tudo Já vi tudo Ui, mei má conta Aí, não foi nada à conta Larga, larga Olha ali, barreira Helicóptero atrás de mim Quero ir para o meio da cidade Desligar aí as sirenas Isso não dá nada Isso, afundo, afundo Afundo, afundo, afundo Afundo Valhote Isso Tenho-me liberado estes zezés E vai ter que ser, não Ui, há bom gol aqui Daqueles que aquelas carrinhas do FBI Ou do FIB Era ali uma esquadra da polícia Do lado direito Ok Ok Opa Bora Isso Aqui à frente não há polícia Direita ou esquerda Direita Ok Deixa-me cá arranjar aqui um canto qualquer Para eu me refundir Pumba Pois, rico Estás esticadas neles Ui, está ali a polícia à frente I don't believe this Vamos para a emergência Para o hospital Pois, olha Ele come de atrás Rico Tenho-me mudar de carro Senão Oh, a sério zezés Ui, isso me atrapalha Isto zezés Bora, bora Afundo, afundo, afundo Direita Não me safazes Vocês pensam que não Mas safadiste Experto, meu Garantifato online Sempre afundo Afixi deles Não sabem zezés Pois, olha-me isto Opa É só arranjar aqui um Estaminazinho bocadinho Para eu me refundir Que a cena está mais ou menos orientada Para aqui Tenho que me livrar É daquele shopper Porque o shopper é que É porque é porque queria Agora aqui vai ter que ser esquerda Porque está ali um bongo à frente Opa Isso Agora ali vai ser direita e esquerda logo Não? Opa Tenho que me enfiar ali Não dá Ver a meu ponto God Oh God Já veio um de frente Não, não, não Não, não Please, please, please Please, please Please, please Please, please Please, please Afundo, afundo, afundo Oh my God Estão mesmo em cima da minha Tails Eles não podem ver-me outra vez Ui, é só polícia que estou do lado Está ali um de frente Vira, 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 vira Isso Afunda, afunda, rico Ai, estás a escapar mais ou menos Para aqui Esquerda Está ali um de frente Em frente Ali Opa Gostava de arranjar aí uma estradinha qualquer Refundida, meu É aqui já Ui, acho que é que ele me viu, não? Será aqui? Ui, o que é que está a fazer, Rick? Ah, ok Tenho que escolher Desejo selecionar um dispositivo de armazenamento agora A sério Vocês têm que se ouvir de rouper É porque eu consegui escapar à polícia É isso? É, tal e qual Viram, amiguinhos? Só andar a fechar eles Peque-a-peque e já consegui Consegui fazer os três checkpoints Consegui fazer aqui Uma missão de prata Que não foi nada, nada, nada Bom, amiguinhos Hoje vamos ficar aqui com este pequeno episódio Ah, deixa-me só confirmar no mapa Se o quê? Olha ali, auto-repair Ela está cá Só que não aparece no mapa Olha ali, estão a ver? O que é que o Rick vos diz? Se alguém me conseguir dar essa informação Eu carrego no menos detalhe No R Que é para dar mais e menos detalhe E aquilo não aparece na mesma Olha ali Olha, no R para dentro Podia aparecer e não aparece, amiguinhos É chato Mas ok Vamos ficar por aqui Não se esqueçam que logo Vamos ter uma live épica No canal do Rick Aquela live que muitos de vocês estão à espera Vai ser de grande TV Auto 5 Vamos ter lá os peitos do costume E vai ser uma coboiada completa Amiguinhos, conto com o vosso apoio Like e favorito Partilhem nas vossas redes sociais Porque ajuda muito a divulgar O trabalho do Rick E com vocês É Rick Fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau